Eu quis amar mais ti Eu tive medo e quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, camara Eu quis amar mais ti Eu quis amar mais ti Um segredo Um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão Amém Amém